Rapaziada, estamos em mais um dia de guerra, mas antes eu quero falar pra vocês que muita coisa aconteceu. Ontem eu não tava conseguindo fazer muito bem o modo história como vocês viram, as missões tava simplesmente bugando e eu não tava conseguindo pegar o TP. Então eu tirei a tarde de hoje e comecei a fazer o modo história porque ele tinha desbugado e foi desse jeito que eu fiquei mais forte. Até porque esses são meus status atuais, eu tenho muito TP guardado e com esse TP eu vou tá comprando algumas skills galera. Até porque aqui em skills eu não tenho nada, meu sharingan tá no nível 3 e evolui mais, a minha afinidade de raio, taijutsu, ninjutsu e etc. A primeira coisa é o palmeu taijutsu, agora eu vou o palmeu ninjutsu e ainda sobrou um pouquinho de TP. E com esse TP eu vou comprar um poder muito poderoso, que talvez ajude tudo que eu tô querendo fazer no vídeo de hoje. Até porque ontem eu tava bugado e ninguém me ajudou, as pessoas simplesmente só saíram me derrotando, ninguém falou comigo, ninguém se preocupou com esse maninho 1007 aqui cara. Hoje é o dia que eu vou tentar atrás da minha vingança. E pra me vingar, eu vou ter que vir aqui, eu vou ter que vir aqui em jutsu, next e criar uma nova técnica que no caso é o suzano galera. Agora eu só tenho que ativar o suzano, será que é segurando o G? Não, não é. Ah, tá ali ó, ah galera, aprendi ó, ativei meu suzano. Oxi, meu suzano é verde? Nossa, meu suzano é verde galera, que da hora. Nossa, e que eu percebi que meu sharingan ainda tá bem fraquinho, então é bom tá upando aqui o meu sharingan cara. Vamos ver skills e vamos upar aqui o sharingan. E agora eu tô com o sharingan, ó, dois tumoi, boa, vamos ver se eu consigo upar mais. Tá, sharingan aqui, e agora eu tenho o sharingan de três tumoi. Bom, desse jeito eu acho que eu já tô muito poderoso cara. E agora tá na hora de eu ir atrás de informações, até porque eu não sei de nada que tá acontecendo no mundo ninja cara. Great? E aí Tereba? E aí, tudo bem? Cara, eu tô bem, você? Cara, eu tô ótimo. Ô, você já pegou o suzano? Mano, já, você quer ver? Eu quero, você tá vendo o meu? Tô, o seu é verde né, ó o meu, o meu é verde também. Mano, o seu é verde? Aham. Por que você tá usando o Rasen aí? Se eu, olha, se eu... Ô, você tá querendo me bater? Só pode ter um suzano verde, velho. Mano, por que você tá querendo me bater, tio? Você é muito sujo. Só pode ter um suzano verde. Eu achei que nós era amigo. Mano, só pode ter um suzano verde. Mano, você é muito verbo, cara. Você é muito verbo. Sorte que eu não tô conseguindo focar em você, velho. Ai. Ô, que otário. Ele veio puxar a briga comigo e ainda foi derrotado. Ele quase me derrotou, galera. Olha a minha vida, mano. Pô, ele tá muito forte, rapaziada. Muito forte, mano. Meu Deus do céu, cara. Nossa, eu vi que eu tenho que melhorar um pouco o meu Dex, galera. E eu tenho 4 milhões de TP. Talvez eu consiga... É, eu vou conseguir upar mil em Dex. Boa. Nossa, desse jeito eu vou estar muito poderoso, velho. Eu acho que eu vou estar muito poderoso. Deixa eu ver qual missão aqui eu tô numa história. Do Kiba. Nossa, o Kiba vai ser derrotado muito rápido. Vamos ver. Não, se bem que não. Ele não é derrotado muito rápido, não, galera. Demora um pouco. Mas vamos pegar aqui o TP. Vamos lá. Um milhão de novo. Meu Deus do céu, galera. O modo de história tá dando muito TP. Vamos ver se eu tenho mais alguma habilidade pra estar comprando. Até porque se eu vim aqui em Skills... Ó, Ninjutsu e Tejutsu eu já tenho. Ó, Fini... Chakra Contro, galera. Esse daqui pode ser muito bom, cara. E Medical Ninjutsu. Pô, vou comprar Medical Ninjutsu, galera. E vou até dar uma upadinha aqui no nível boa. Nível 3. Agora eu só tenho que saber como eu vou fazer pra ter o Medical Ninjutsu. Eu não sei como ativar ele. Mas eu sei que eu comprei. Bom, e como também já tá ficando de dia... Eu acho que é bom eu sair procurando a galera, né, mano? Vamos ver o que eu posso tá fazendo pra ficar mais poderoso. Também vou aproveitar e aumentar aqui o meu Mindj. Só pra tá... Só pra tá aumentando aqui, ó. Isso daqui. Pronto. Nossa, eu vou tentar então trocar ideia com quem eu veio pela frente, véi. Ó, o Teréma entrou ali no negócio de Uzumaki. Hum, acho que é interessante eu buscar informação, hein? Meu Deus do céu. Tá, ele quer vir pra cima de mim esse pá? Com certeza ele quer vir pra cima de mim, galera. Bom, já tô aqui armado, pelo menos. Se ele vir, eu já tô armado. Crazy? Oi. Vai ter volta, tá? Não, não. Cara, eu não queria ficar contra você, mano. Não, você vai ficar contra mim. Por quê? Primeiro, dois pontos. Qual o ponto? Você tá ridiculamente forte. Hã? Você tá ridiculamente forte. E qual é o segundo ponto? O seu Suzano tem a mesma cor que o meu, véi. Cara, a culpa é minha? É. Poxa. Ah, eu acho que não. Eu era pra ser o Tihra mais poderoso, véi. Cara, eu quero me tornar o Hokage. Eu também sou bem ambicioso, véi. Dane-se. Dane-se, mano. Eu não quero ser o Hokage. Cara, mas eu quero ser o Hokage. O problema é seu. O que ele tá fazendo a parada ali? Parada? Ele tá treinando, mano. Eu não quero ideia com ele lá. Ah, eu não vou com você, não. Por quê? Eu queria falar assuntos secretos com ele. Mano, até ontem nós era parceiro. É hoje você é derrotado e fica desse jeito. Óbvio, mano. Já falei meus motivos, véi. Nossa, cara. Que sujeira. Me dá mais um tapa aqui. Um tapa? Mano, você arranca muito a vida minha, véi. Você arranca mais. Você pode ter certeza. Não. Não sei. Quer ver? Vai, dá um tapa aí, vai. Tá bom. Ó, um tapa. Metade da minha vida. DGG, né? Ah, você também... Mano, você arranca muito de vida meu, véi. Você não tem que estar reclamando muito, não, cara. Ah, sem não, hein? Bom, eu vou esperar você terminar de conversar com ele. Demorou. Mano, cara bizarro, véi. Mas eu acho que agora tá na hora de eu ter uma conversa mais interessante, né? Era você mesmo que eu tava procurando, meu amigo. Na real, não, né? O que? É meu filho, né? Que filho, mano? Ô. De novo esse papo, cara. Ontem eu queria trocar uma ideia, mano. Porque eu queria ser o Hokage. Eu só queria a sua ajuda. E você chegou me atacando, cara. Eu acho que tá na hora de eu te dar uma lição, né, véi? É o quê? É, você chegou me atacando. Eu só tava querendo trocar ideia contigo sem luta, sem nada, véi. Ai, cara. Eu não quero trocar ideia com o cara que eu falei que vai ser meu pai, mano. Respeita seu pai. Você não é meu pai, cara. Mano, foi mal, amigo. Eu tô super de boa aqui, véi. Não tô fazendo nada. Eu tô lá conversando com você. O que que você quer? É, agora você quer conversar, né? Ontem você só queria me atacar, né? Fala. Fala logo que tu quer. Mano, é a minha lição. O que isso? Você nunca mais chega atacando ninguém. É pra ele aprender a nunca mais atacar os outros quando as pessoas estão com problema, galera. Minha vingança, parte 1, já tá feita. Galera, ninguém tem que subestimar o próximo Hokage, véi. Ninguém, ninguém, mano. Os caras tão achando que é brincadeira. Primeiro, o Tereba, que eu queria que fosse meu aliado principal, me atacou. E eu realmente queria que ele fosse o braço direito do Hokage. E segundo, ontem, quando eu tava bugado, o Inei foi o primeiro a me atacar sem dó, sem piedade. Então, como eu falei, galera, a vingança sempre vem um dia, mano. Às vezes, um homem bom tem que fazer algumas coisas um pouco ruins. Eu já peço desculpa, né? Porque eu tô sendo o maior anti-herói do mundo. Mas não adianta ter só força pra você ganhar, tipo, uma guerra ninja e dominar o mundo ninja. Você tem que ter força, aliados e estratégia. Bom, força eu já tenho. Só tá me restando aliados e estratégia. Tá, e eu quero proteger essa vila, mas cadê o Kratos, cara? Tenho Kratos e o Uski. Até porque eu sei que agora o Tereba e o Inei não jogam no meu time. Cara, eu vou comprar também uma coisa muito útil pra mim, galera. Porém, eu não tenho. Hum... Eu queria chakra control. Eu preciso ter 100 de TP. Pô, pior que eu tenho 100 de mente, cara. Agora vem aqui. Chakra control. Comprei o chakra control. Eu consigo pá? Não, não... Eu tô upando? Bixi, eu tô upando. Tá, vou deixar no nível 5. Agora, galera, eu consigo andar... Não consigo andar sobre água. Era pra eu estar conseguindo andar sobre água. Mas eu consigo já correr pela parede, mano. Isso aqui já vai me ajudar se eu precisar correr, né? Bom, mas vamos ir atrás de mais informações. Ô, Uski, por que você é uma mulher? É, boa pergunta. Cara, mas eu gostei da sua roupa, mano. Seu manto, eu acho que é o mais bonito de todos, cara. Ah, tô me junto com isso. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você tá vivendo aqui no mundo ninja? Deixa eu até desativar aqui o meu Suzano, né? Pra, tipo... Pô, não ficar desconfortável pra ti, né, mano? Tipo... Eu tô aqui todo transformado ainda e etc. Então, o que eu quero falar contigo é o... Eita, calma aí. É o básico, mano. Como você tá vivendo aqui no mundo ninja? Você tem aliados? Você tem inimigos? O que que tá acontecendo aqui? Pô, eu não tinha aliados nem inimigos, sabe? Eu tô bem de boa aqui na minha, fazendo uma história, fazendo a minha saga. E você, tipo, já chegou a ter alguma emprenca, alguma luta contra alguém? Eu tive com o Kratos, só que ele tava muito forte, daí eu não tive nem chance. Hum, é uma boa, cara. Bom, talvez a gente pode fazer algo. Você sabe onde tá o Kratos? Kratos, não tenho nenhuma ideia. Cara, é que eu ia fazer assim. O Kratos te derrotou, certo? Certo. E eu derrotar o Kratos, será que você viria pro meu lado? Porque eu acho que eu tenho dois inimigos, mano. O que que você tem de inimigo aí? É que eu derrotei o Inê agora e derrotei o Tereba um pouco antes também, mano. Eita, daí tá complicado pra todo lado, né? Então, se juntar os dois contra eu, talvez eu não consiga fazer muita coisa. Então é por isso que eu tô tentando trocar uma ideia contigo, tá ligado? Ah, pô, por mim, tipo, se quiser nem precisa nem derrotar o Kratos, eu vou contigo mesmo. Que isso, cara? Quando eu derrotou o Inê e o Tereba, eu tô fraco ainda. É que eu tenho que mostrar também um pouquinho de nealdade, alguma coisa pra ti, te ajudar de alguma forma, tá ligado? Eu nunca vi tu fazer nada de errado e tal, sabe? Então acho que não tem problema, não. Uma boa, eu acho que eu vou tentar desafiar o Kratos e se eu vencer ele, ele vem pra minha equipe, então, mano. O que que você acha? Acho uma boa, mas ele aceita. Será que eu venceria o Kratos, mano? Pô, eu não sei, mas eu morri pra mim. Eu acho que você vence, sim. Mano. Não, eu vou morrer pra mim, porque eu tô sendo fraco. Demorou. Então você acha? Tá, então eu só tenho que ir atrás do Kratos, mano. Só que eu não faço ideia de onde ele esteja, velho. Eu também não tenho, a mínima ideia também. Ele veio de lá, mais ou menos, mas não sei se ele fez alguma coisa pro outro lado. Mano, então eu vou investigar lá. Valeu, Usky. Qualquer coisa, me dá um toque aí, que eu te ajudo sempre, mano. Tamo junto com isso. É nóis. É só fazer a mesma coisa. Demorou, tamo junto. Kratos, meu amigo, eu quero te fazer uma pergunta, mano. Nossa, agora eu quero isso para sempre, meu mano. Nossa, que isso. Bom, eu gostei, tá? Eu gostei. É que assim, eu fiquei sabendo que você tá muito, 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 muito forte. Só que eu não quero ter nenhuma intriga contigo. Eu quero te perguntar se você tem, tipo, algum rival, algum arco inimigo e etc. Não, não, mano. Por enquanto eu tô bem de boa. Então, é que assim, eu derrotei o Tereba e o Inê. Entendeu? Caraca. Porém, o Tereba falou que vai fazer uma reunião só com o Inê, pra eu não seguir eles. Eu falei, tá bom, não vou seguir. Só que eu tô com um pouco de medo de vir os dois pra cima de mim, então eu preciso de aliados, cara. Você quer que eu seja só aliado? Mano, só que pra ser, tipo, pra eu ganhar, tipo, você tá do meu lado, você confiar em mim, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa pra você começar a confiar em mim. Tem duas alternativas. Tem um pão aí? Mano, eu amo com um pão sim também. Ó. Então, eu ia falar que eu tenho duas alternativas. Cara, vou até dar mais. Eita, eu perdi todos os meus. Calma aí. Ó, tem duas alternativas que eu posso chegar pra ter sua confiança. Uma delas é a gente fazendo uma batalha pra você ver o meu nível de força, tá ligado? A gente faz aqui pelo Hokage mesmo, que aí o respawn é aqui, então se eu perder ou se você perder, é só pra ficar atento. E a segunda delas é ou eu derrotar alguém pra você, tá ligado? Tipo, qualquer coisa, é pra provar o meu nível de força, só que você tem que saber o meu nível de força e eu tenho que me tornar uma pessoa confiável pra você, porque eu quero você do meu time, mano. Ah, vamos pra uma batalha, então. Você quer uma batalha? Aham. Então, né amor, ó, vou com o meu poder máximo. Eu recomendo você ir com o seu também, que eu quero... Mano, eu tô doido por lutar, velho. Então, vambora. Ó, tô pronto. Tá bem, vai. Três, dois, um... Ih, valendo. Nossa. Ai, nossa, você tá muito forte. Você tá muito forte. Que isso? É, Crato, você tá mais forte que eu, mano. Caraca. Você tá mais forte que eu? Você ficou quanto de vida? 50k ainda. 50k? É, você tá bem mais forte que eu, cara. Foi o que eu falei. E você arrancou todo o meu chakra. Bom, eu... Foi de base, seu chakra? Foi, foi de base, cara. Caraca. Eu tenho bastante TP e eu também não fiz muito do modo história. Eu posso ficar mais forte. Pelo menos agora eu tive, tipo, a prova que tem uma pessoa mais forte do que eu, tá ligado? Então, isso é uma coisa boa. Bom, então... Caraca, você tá bem forte, tá ligado? Você tirou, tipo... Ah, tirou, tipo... Tirou bastante. Tirou uns 20 mil? É, que eu tenho pouca vida. Eu só tenho 68, cara. E também é uma coisa que eu não comprei nada de skill ainda, tá ligado? Ah, mano, eu comecei a comprar um, tá ligado? Porque taijutsu, você salvou muito. É, a única coisa que eu tenho aqui é o meu taijutsu, que tá no máximo, e o ninjutsu, tá ligado? E você não comprou com o Tenchoumok? Não, mano, não comprei. Ah, tá explicado então, mano. Isso faz muita diferença, né? É, 100% do seu poder, né? Nossa, putz, eu acho que eu não pensei por esse lado, Kratos. Às vezes foi bom que eu troquei uma ideia contigo, tá ligado? Acho que eu já vou comprar até agora, mano. Já aproveite e compra, mano. Porque, bom, tá de noite agora, né? É, tá de noite. Bom, eu comprei aqui essas duas skills. Kratos, se eu precisar da sua ajuda, mano, eu vou ter que te chamar, demorou? Tá, demorou. Aliança então feita. Essa feita. Tá, demorou. Eu vou tentar depois liberar todo o meu poder pra gente fazer uma luta, pra ver se eu fico um pouco mais forte, pode ser? Pode ser, pode ser. Porque aí, ó, eu tô com 60% só do meu poder. Eu acho que se a gente tiver, tipo, se eu tiver no 100 e você no 100, a gente vai ter força suficiente. Então, é, eu também não sei qual é o seu objetivo, não te perguntei, mano. Tipo, qual é o seu objetivo aqui desse mundo ninja, cara? Ah, meu objetivo é derrotar todos e me tornar o mais forte desse aqui. Beleza, o nosso é bem parecido, mano. Eu ia só me tornar o Hokage e levar o mal pra fora da vila, tá ligado? Se você não fazer mal pra vila, você pode ficar aqui morando, não tem problema. Ou eu crio outra vila, não sei. Você é meu aliado. É, você tá disputando aqui. Não, eu só te ignoro, eu só te ignoro. Que nem o Orochimaru não tá andando pela vila. Você é o Orochimaru, mano. Valeu, Kratos, vou treinar pra ficar mais forte. Rapaziada, eu descobri que eu não sou o mais poderoso. Pra isso, eu vou tentar liberar o meu potente Orochimaru e fazer outra luta contra o Krato. Eu acho que eu tiver 100% do meu poder, eu consigo derrotar ele. Então, vamos ativar aqui o meu Sharingan e vamos voltar a fazer o modo História até eu conseguir ter 100% do meu poder, galera. Tá, só que o modo História tá ficando cada vez mais difícil. Ó, derrotei o campo. Vamos ver o TP. Um milhão. Nossa. E outra coisa que eu vou tá upando também, galera, é o meu Dex, mano. Meu Dex tá bem abaixo do restante. E eu acho que agora o meu Dex tá bom. Dá até pra melhorar mais se eu deixar ele em 2 mil. Agora, com certeza, ele tá bom. Bom, talvez desse jeito assim eu acho que eu fiquei mais forte, mano. Eu acho que eu me tornei um ninja mais forte, cara. Eita, perola. Acho que tá vindo dois pra cima de mim, galera. Vamos lá. Deixa eu só pra ter certeza. Com certeza eu tinha. Com certeza eu tinha essa certeza. Bom, deixa eu tentar pegar alguém, né? Tá, tá vindo os dois pra cima de mim. Tá, deixa eu focar. Eu tenho que focar um, galera. Beleza, acertei o Rasenga. Nossa, os dois não dá, os dois não dá. Olha que sujos, mano. 2 v 1, que sujeira, véi. Que sujeira.